Oi rapaziada, esse vídeo foi gravado em live, então segue nós lá na SheenCraft, é mais de 10 horas de live por dia Acabou o carro, hein? Acabou o carro, o generão chegou, o generão chegou, oh, oh, oh Olha essa carro do caralho Quero ver, quero ver agora, agora, caralho Tá na minha bota, hein? Tô escutando Eles vão voltar Atualiza Tu vem por aí, porra Tu vem por aí não, porra, vem pela DP ali, porra Eu vim por trás, eu vim pro motoclube lá Não, não, ali é... Aí ele vai achar que tu pode até subir na outra, porque a galera tá chorando Tenta dar fuga pelo... Qualquer lugar que ele venha subindo, eles vão desistir, porque ali eles desistem no campinho, ali eles desistem quando chegam no PCC, pô Mas aqui, tipo... É por aqui por trás, aqui, ó É, pô, pela aquela ponte da DP Tá aqui na quebrada, tá aqui na quebrada, aqui embaixo Por debaixo da quebrada Calma, calma, muita calma Tô escutando Tô escutando, ixi Viu? Vem, vem Se for subir, só pra garagem Subiu, subiu, entrou, entrou Calma, calma Correio, 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 Rodrigo Freio, freio, para Correio, correio, correio Tem alguém embaixo Tem alguém embaixo Correu um, correu um Pra cá, pro Rodrigo Vem pra cá, Rodrigo Vem pra rua, vem pra rua, porra Cadê o outro? Tô bugado, tô bugado Ele tá pra trás aí, Pedro Pra trás de tu, Pedro Tá correndo ali, ó Entrou na viatura, entrou na viatura Entrou não, entrou não Vai aí, Gino, vai Gino Eu sei, eu sei Matei, matei Tá lá embaixo, tá lá embaixo Matou? Aham Tem alguém correndo aqui, tem alguém correndo aqui Lute, lute, é o Rodrigo Lute, lute, é que a gente fica na... Matou, matou, matou Era três? Era três, era três Mano, pior que não piscou pra mim não, velho Mas pra mim ele caiu ali Matou, matou a frase lá É, pra mim não piscou também não, viado Agora vai ficar de olho no carro aqui, né? Tô colocando aí, tô entrando aí Vou pegar no carro, vou meter o pé Não, o policial tá aqui, ó Calma aí Eu consigo ir pra frente Pessoal, desembarca e levanta a mão aí Os três, por favor Beleza, beleza Acelera, acelera essa porra Vamos pra favela, hein Caralho, vai meter... Meteu mesmo essa? Meteu essa? Meteu essa? O que, o que? Não, maluco Meteu essa mesmo Jogou a porra da skin Esse general é muito ruim de roda Oxi Não, não, de boa, de boa Não, não, vai pra favela, porra Vai ficar parado esperando a polícia lá Pra matar nós Ele já viu o rosto todo Menos o meu, né? Ah, viu pra caralho Os caras não ligam a sirene, não, é? Se prepara, hein Se prepara, se prepara General, tu vai ter que descer Enquanto a gente tá metendo bala Vai, vai, vai Entrei agora, entrei agora Ele tá na quebrada Pode tirar, pode tirar? Polícia, atrás de você? Calma, calma Deixa a gente chegar mais perto Vem, vem então Bota pra eu voltar, bota pra eu voltar Rodrigo, tu tá aí? Tu tá aí, Rodrigo? Não, acabei de entrar Tô no céu, tô no céu, tô no céu Tô no céu, tô no céu Tá carregando Caralho Morreu? Tô entrando, tô entrando Calma aí, eu entrei na minha casa Eu vou pegar parafal Entrei, entrei, entrei Nossa, tá aqui na prefeitura Tá aqui na prefeitura Calma, calma, viado Calma, viado Entra na casa do LB aí, viado Morreu, morreu Olha o tiro, olha o tiro Caralho Morreu de polícia Tô trocando com muito polícia Vou pegar a moto Eu acho Tá nas árvores, ali Tá nas árvores, viado General, tu tá aí embaixo, general Tô embaixo? E agora? Buga, buga Corre, corre, general Doce polícia já foi, hein? Três Tem um na mata ali, mano Na mata Na árvorezona Na árvorezona Tá ligado? Na árvorezona Olha lá, olha lá, olha lá Vai pegar o rocam Vai dar fuga Foi embora, foi embora Nossa, bateu, bateu, bateu Mas ele foi de viatura, porra Tô indo pra cima Tô indo pra cima Robin Hood Pega a moto Não, a moto não tem a moto não Não vai poder mais lutear, né? Ah, lutear pode Vem aqui, fica aqui na contenção É, o maluco de lá não Fica na contenção aqui, ó Fica na contenção aqui Vai, 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 porra Olha, libera ali Vou ficar dentro da mata aqui, velho Fudeu, fudeu Fudeu, eu entro na viatura e foi Saiu fora, saiu fora É vermelho Desde pequenininho Ah, carai, porra Ixi, o carro branco já subiu o morro Vai tomar bala Ó, vai passar de novo Vai passar de novo Vai na frente Tá voltando a viatura? Na frente do meu prédio Tá passando Tô vendo, tô vendo, tô vendo Vai passar onde o general tá? Passou, passou, passou Carai, cadê essa escorna? Passou já por mim? Ah, passou o mercado Ih, tá voltando, tá voltando Tá voltando É lógico Ih, vai parar na lojinha Vai parar na lojinha Vamos meter tiro Calma, calma Vai parar na lojinha Já, já, já inicia a salta Não, não, não Não passou Isso não, isso é não, isso é Vamos ver se tem alguém dentro É Tô de dúvida, tô de dúvida Só que onde eu vi não dá pra ir não Calma, calma, calma Eles vão parar aí, ó Eles desceram, a gente vai Descer um Eles entrar na lojinha, vem Não, 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 não Não, não Entrou no carro de novo Se entrar na lojinha, você tá bala Tô aqui na, tô aqui miradão aqui na porta Se eles vier aqui pro fundo, você dá bala Também você tá tiro, filho Pera aí Tem que avisar que tem dois fora, mano Olha, não é nem iniciou ainda, porra Você pode deixar aqui já no bagulho O policial atrás da lojinha, hein Tão atirando aqui dentro Tão atirando aqui dentro Esse vidro não vara não, viado Esse vidro não é o da porta Mete a cara não, viado Não, tô me entrando ainda Não, não, tô falando do general Se ele vier pra esse outro lado aqui, eu pego ele Eles atirar Na hora de sair, aí nós vê Falta quanto tempo pra nós ter que sair daqui? Tem um em cima lá do bagulho lá Do quê? Lá em cima do prédio lá, verde Prédio verde, do outro lado lá Era onde ele betava? Botei a cara Do outro lado, a direita aqui Tem um em cima do prédio, um na direita Olha o do prédio Caralho, velho Prédio Mas eu vou tentar pegar o que matou ali bem Tá, ele tá lá naquele prédio, lá em cima daquele prédio do verde Ah, sim, sim Sobe pela casa lá Tá tirando em você, né não? Cuidado com os outros, viado Calma que eu tô cercado Tá Peraí, peraí É, fica ligeiro Eu dei tiro no prédio verde Tá mirando em mim, eu acho, hein Acho que você pega ele, hein Tá mirando em mim e desceu E abaixou, se abaixou Vai mirar em mim agora Porque eu dei tiro nele Calma, não, não, não Pajadão nele aqui Calma, eu vou tentar invadir lá, pô Vou tentar invadir lá Calma, 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 calma Matei, matei ele Boa, boa, porra Corre, corre, corre daí Porque tem o outro aqui na direita Aqui na loja de vermelho Calma, vou subir lá Vou subir no prédio agora, pô Ele tá na esquinha Ele tá na esquinha do prédio vermelho Ele tá na esquinha Sobe com cuidado, hein Vai subir já Onde? Ele tá onde? Ele tá onde? Ele tá aqui pulando uns negócios aqui Nas grades Tá aqui nas grades, já Tá no vermelho, eu não consigo ver aonde No vermelho? Ele tá no fundo Ele tá no fundo É, não sei se ele tá embaixo ou em cima Entendeu? Tá embaixo, deve tá embaixo Tá embaixo É, pelo jeito do tiro parece que tá embaixo Só se ele tiver no beco, mano Calma aqui É, no beco, acho que ele tá no beco Calma aí, calma aí Eu moquei pro de amarelo não te pegar, viado Não tô vendo ninguém daqui Meu rajadão do beco O rajadão que eu tomei vazou a porta, viado Se você vier algum general Só pra mim saber onde tá Pra mim meter bala Tá, a mínima ideia, mano Esse aí já tava miado Quando você pegou ele, né? Tava, tava Tô pacotinho Cotário do caralho Pega uma rajada nesse filho da puta Vou mirando pra você Eu falei, ah, é filho da puta Toma Vai esperar nós sair, viado Quer tentar ir por trás desse prédio vermelho aí Não, mano, ó Ninguém foi no prédio vermelho Não dá, né? Ih, caralho, fudeu Toma aí Não tô vendo esse filho da puta De jeito nenhum, mano É o seguinte Se vocês foram sair Vocês saem Da loja Correndo pro lado esquerdo Indo pra trás dela Então me adivinha E o do prédio amarelo, viado? Então, mas aí vocês vão fatiando ele, pô Não tô vendo ninguém, mano O prédio vermelho Não, o problema é que Do prédio vermelho aqui, viado Pega nós Ah, já vi Tá onde, tá onde? Fala onde, tá onde? Já vi Ele tá bem ali Bem aqui no estacionamento Perto do estacionamento ali, ó Tô vendo Eu vi também, vi também No estacionamento, embaixo, é? Vi, vi Essa porta vara Isso, atrás do estacionamento ali Atrás do estacionamento ele tá Ele tá pegando couve ali nas paredinhas A porta vara, hein, viado A porta vara, com cuidado Me varou da porta, filho da puta Tô ligado, tô ligado Eu vim correndo aqui, ó Da esquerda Não, não, eu andei aqui Tem correndo aí na esquerda também? Na esquerda de vocês aí tem, pô Na direita, quer dizer Na direita, pô Não, na direita é o cara do estacionamento, pô Eu tô tentando ver se eu vejo ele aqui pelos vidros aqui, parque Eu vou atravessar a rua aqui Eu tô atravessando a rua Eu tô atravessando a rua Vai por trás do prédio vermelho Cuidado com o amarelo Pra não te pegar na rua aí Derrubado dos vermelhos me varou aqui Aquela porta, filha da puta Eu tô indo pelo estacionamento Matei, matei Ae, caralho Do vermelho? Do vermelho? Do vermelho? Isso, isso Da puta É, mô Deu tiro, de tiro Quem tá dando tiro de pistola aqui? É você? Eu, 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 eu Ah, tá Calma aí Caralho, ele tava bugadasso pra mim Ele me deu rachadão, filha da puta, mô Vocês acham que tem outra onde, pô Esse maluco que eu matei de vermelho Ele tava muito lá atrás, entendeu? Ah, tô vendo Não, sou eu, pô Foi o que pulei, foi o que pulei o bagulho Beleza, beleza Calma, vamos fatiar o outro aqui, pô Viado, eu não peguei dinheiro nenhum, viado Não, mas fazer o que? Não pegou dinheiro nenhum Vamos lutar os caras Matei, matei, matei Matei os três Pega uma carabina pra mim, pelo amor de Deus Vamos lá E me lembro de nunca mais assaltar essa lojinha Onde você matou o outro? Ó, um eu matei no telhado E um eu matei no último bagulho Amarelo Não, acabou não, acabou não, acabou não Oxi, acabou não? Não, como não? Ué, não eram três polícias que tinham patrulhamento? Não eram três polícias, porra? Tá chegando mais? Pergunta, pergunta aí Pergunta se tem mais policial, porra Por favor Acabou, acabou Acabou, porra Caralho, tá moscando? Aonde você matou o daqui, geral? Atrás do prédio vermelho E, ó Rodrigo Lutia aí Atrás do prédio vermelho Não Da loja, da loja Não, da loja Não tem ninguém na loja aí, não, pô Você matou os dois aí? Sim, os três aqui, pra esse lado Pergunta se tem algum policial vivo É, pra ter um policial atrás Deu amarelo Tem não, tem não Já falou, já falou Próxima noite E aí E aí Obrigado.